Tem gente que pensa que eu vendo na rua porque eu não quero editora, não quero trabalhar. Que é isso, meu sonho era exatamente trabalhar numa editora e ficar por conta só de produção. Porque a minha paixão na revista é a produção, criar personagem, roteiro, etc e tal. E a venda é porque é o preço que eu tenho que pagar por fazer algo que eu gosto, que é a produção da revista. Mas não rola, não rola editora de nada, nunca. Mas talvez a sua missão era essa mesmo, ser independente. É o que eu falei, independente eu não sou não. Eu dependo de você conversando aqui comigo, eu dependo da galera que compra de mim na rua, eu dependo do pessoal que vem, eu não me considero independente.